Bem-vindos ao LolaFlix e hoje nós vamos falar sobre o filme Me Chame Pelo Seu Nome. Nós vamos ter que estar com ele por seis semanas longas. É no verão de 1983 que ele vai passar o verão com a família, com a mãe que é uma tradutora e o pai que é um pesquisador de arqueologia, arqueólogo. E eles normalmente passam as férias, passam feriados na casa deles que eles têm no norte da Itália. Todo ano o pai dele contrata um estudante de doutorado para ser assistente dele para o verão. E nesse verão de 1983 ele contrata o Oliver, atuado pelo Armie Hammer. O Hélio é atuado por um ator super novato chamado Timothy Chalamet, que inclusive ele é de pai francês e a mãe americana. Inclusive ele está no filme Lady Bird, Hora de Voar, que também está indicado esse ano ao Oscar. O filme é foda, o filme é lindo, o filme é emocionante, o filme tem seus momentos engraçados. E o filme foge de todos os estereótipos de filme de Hollywood que você já viu. Ele não é um filme que tem os três atos completamente estruturados como a gente espera. Não tem um vilão, o vilão é o tempo nesse filme. É um romance que você sabe que tem hora para acabar. Quando o verão acabar, o romance acaba. E isso faz com que tudo tenha uma potência muito maior. Aguça os sentimentos e aguça os sentidos quando você está assistindo o filme. O diretor Luca, esqueci o nome, vou botar aqui embaixo. Ele é italiano, inclusive eles gravam na cidade, de origem dele, Crema. E ele tem o poder de aguçar tanto o seu sentido auditório, porque as músicas são ótimas, a trilha sonora é ótima. Inclusive uma das músicas do filme foi indicada ao Oscar de melhor música original. Ele tem como aguçar o paladar, com o uso de frutas, pêssego especialmente, muito importante. Com os olhos, porque os visuais do filme são incríveis. O tato, porque qualquer toque que a gente vê no filme você sente também. E o cheiro também, porque você vê flores, você vê frutas e isso aguça o olfato. É um poder incrível que esse diretor tem. E é um filme primoroso, é uma obra de arte esse filme. E eu acho que qualquer um pode apreciar esse filme, contanto que você não seja homofóbico. E eu acho que também a comunidade, os homens gays da comunidade LGBT vão apreciar esse filme muito mais também. Porque mexe com a questão de você estar se entendendo, se aceitando. Você viver numa família que te aceita e você vir de uma família que nunca irá te aceitar. Ou como isso pode afetar quem você é e quem você vai decidir ser. Você tem revelações no filme lindas e você tem um discurso incrível do pai do Maelho para o fim do filme. Que eu chorei, o meu amigo chorou, a gente conversou sobre, a gente quase chorou de novo. Eu vi de novo e chorei de novo, eu saí do filme chorando duas vezes. E tive uma mulher, na segunda vez que eu fui ver do meu lado, uma senhora. E ela comentou para mim no final, filme lindo, né? Eu falei, lindo? Eu estava chorando. Ela, mas não é triste. Eu falei, não. Ela falou assim, não. É lindo. É um retrato de um momento. E eu achei isso muito lindo, porque isso realmente é. Ele é triste um pouquinho, mas ao mesmo tempo ele é feliz, ele é engraçado, ele é gostoso de assistir. Ele é sensual. Uma palavra que pode definir as cenas de romance são sensuais. Uma coisa que é difícil de ser feita. É uma linha muito tênua entre sexual e sensual. E é muito sensual. Nada, nenhuma imagem, nada pode se jogar fora. É tudo importante para cada passo que se dá ao filme. Esse filme é um filme que você sente o tempo passando. Você sente o tempo que leva para essas duas pessoas se apaixonarem. Você sente a passagem do tempo de uma maneira orgânica. Pode ser um pouco devagar, se você prefere um filme de ação. Realmente, você não vai gostar. Mas ele é devagar de propósito. Ele é devagar, porque ele leva o tempo que precisa ser levado para essas pessoas se encontrarem. Eu pensei em fazer esse vídeo com spoilers e desisti. Eu até comentei para o meu amigo que eu queria fazer uns spoilers light. Mas não vou fazer, não. Eu vou deixar vocês descobrirem esse filme passo a passo. A cada pedalada de uma bicicleta. A cada mergulho num rio. A cada música dos anos 80 que toca. A cada mordida de um pêssego. Descubram esse filme. Se permitam descobrir um filme que você não está acostumado a assistir. Esse filme foi indicado a quatro Oscars. Incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor música original. E melhor ator por Timothy Schallamain. Eu acho que faltou uma indicação de melhor ator coadjuvante para o pai do Hélio. Que eu esqueci o nome dele. Agora é alguma coisa de Tubert que eu vou botar aqui. E faltou, muito importante, uma indicação de ator coadjuvante para o Armie Hammer. O Armie Hammer, depois que ele fez a rede social, Ele teve muita dificuldade de achar filmes que fizessem ele crescer. O Lone Ranger foi muito fraco. E esse é um filme que ele passa uma sutileza no personagem. Você vê um personagem que passa de um playboy. Que você pode até achar que é um pouco babaca a certos momentos. Arrogante. A um cara completamente vulnerável. E isso é uma coisa linda. O Timothy Schallamain faz um personagem, o Hélio. Que é um menino jovem de 17 anos, mas ao mesmo tempo sensual. E, vou fazer um parênteses aqui, não tem nada de pedofilia nesse filme. O Hélio é um menino de 17 anos, para fazer 18. Um menino que é muito lido. Um menino que é muito evoluído, porque os pais são pessoas evoluídas. E o Oliver tem 24 anos. E isso se passa em 1983. Então não tem nada de malicioso. Ninguém seduz ninguém de uma maneira nojenta. Então para de besteira, tá bom? Me chamo pelo seu nome, é um filme incrível. Se preparem para assistir dois filmes. O filme que você vai ver e escutar, com os visuais e com os diálogos. E o filme que você subentende a cada fala, de cada personagem. Esse filme me mexeu. E eu tenho certeza que vai mexer com muita gente. Então se permitam assistir uma coisa fora da caixinha. Para mim é nota mil. Acho que não existe uma nota criada para esse filme para mim. E eu queria muito que ganhasse algum prêmio importante. Porque merece mesmo, de verdade. Me diz, vocês já assistiram Me Chama Pelo Seu Nome? Me diz aqui nos comentários. Vocês têm vontade de assistir? Me diz também. Faz todo o bagulho nas redes sociais, tá tudo na descrição. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não deixa de acionar o sininho para saber quando tem vídeo novo. E até o próximo Lala Flips.